o que é a lenha gás se você não quiser usar lenha eu vou usar gás e aí tem regulagem aí você quiser regular para a chama ficar mais forte se você não quiser usar lenha você usa gás entendeu tem duas opções e o bujão tá aqui e depois coloca no youtube e aí se você não quiser usar no gás não quiser usar lenha aí tem a lenha aqui também depois tem que rachar mais e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, sou eu, né?